Vem cá, meu bem. Me descola um carinho. Que isso? Olha a baixaria. Que baixaria? Me descola um carinho. Você é baixaria? Toma, temência. Olha só, tchau. Eu fui elogiado. Quem pode, pode. A Fêpa falou que adora... Aquele corredor lá, o garoto que te filma nas redes sociais, eu adoro ver na internet também. E aí eu quero saber cadê o meu cachê. É 100 reais, tá bom? Só isso? Só isso. Eu não pedi pra você me gravar. Você grava o que você quer pra fazer selfie. Você tem que me pagar. Quem é artista? Eu, eu, eu. Eu vou espalhar pra todo mundo que a dona Adê é calateira. Vou espalhar pra todo mundo. Olha as duas mães mais famosas do Domingão. Eu e Angelina, sogra de Luciano. A dona Angelina tá comprando as fofocas também aqui no camarim. Ela sabe tudo, que eu conto tudo pra ela, semana toda. Aqui, amor, gente. E aí, tô passando. Ai, que grande perda. Vem conhecer a sua sogra ali. A mãe do Bruno. Eu falei que se eu tivesse 30 anos... Ele não ia escapar. Ele não ia escapar. A senhora não falou que ia pra Europa com ele? Eu vou pra Itália. Ele não mora na Itália? Lógico. Então eu vou pra Itália passear em Veneza, não sei, não, eu vou com a outra. Então tá, deixa eu só mexer no seu cabelo aqui, rapidinho. Você não vai mexer no meu cabelo. Deixa eu mexer no meu cabelo. Sai, sai daqui. Olha, eu vou dar um chute bem aqui, senhora. Você dá queixa pra Luciano. Eu vou mandar despedir. Eu vou mandar ele embora. Se eu for embora, a senhora não vai aguentar de salário. Nós vamos arranjar o outro. E é assim... Tô alto, moreno, bonito, sensual. Tchau, tchau.